O primeiro passo seria o consumo de alimentos ricos em fibras. Se necessário, ricos em fibras prebióticas. Então, primeiro, em fibras, seria cereais integrais, feijões, frutas, que são alimentos que contêm fibras mesmo. Alimentos ricos em fibras prebióticas, que é o que vai ajudar o seu intestino, seria a chicória, seria o chuchu, banana, verde, alho, entre outros alimentos. Então, é pra nutrir as bactérias do seu intestino. Então, esses alimentos vão ajudar a nutrir essas bactérias e melhorar o funcionamento dele. O uso de alimentos fermentados, como coalhada, iogurte, kefir, que tem gente que usa, ajuda no equilíbrio da microbiota intestinal. Então, sim, ele ajuda a recompor essa microbiota. Então, eles possuem as bactérias que são boas, que são os probióticos, e que ajudam na reorganização do seu intestino, certo? No equilíbrio dele. Então, fora esses alimentos, existe uma suplementação que você pode fazer de probióticos mesmo. Eles vêm em pozinho, não posso falar a marca. Eles vêm em pozinho, você dissolve na água e bebe todos os dias. Mas procure sempre um profissional. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Porém, você tem que ver como que tá funcionando o seu intestino. Você já começando pelos alimentos, já melhora bastante. Então, beber água. Beber água, é como eu falo, é muito importante. Porque a água é a que te hidrata, né? Você não pode ficar sem ela. Você necessita dela pra viver, praticamente. Então, você precisa consumir água todos os dias, em quantidades corretas. Então, se você tem dúvida, 35ml de água vezes o seu quilo de peso, igual a quantidade de litro que você tem que tomar no dia, tá? Água em excesso também não tem necessidade. Então, se você faz essa conta, realmente vai te dar o resultado correto e vai ser a quantidade de água que você precisa pra hidratar o seu corpo. E por que, falando, beber água no intestino, referente ao intestino? Porque o intestino funciona através do consumo de água e as fibras para o intestino funcionar, que são as que você tá consumindo através das frutas, dos legumes, das verduras, dos vegetais. Mas, elas só são absorvidas corretamente através do consumo de água. Então, não adianta nada você falar, ai Camila, eu como tudo isso, mas eu não gosto de beber água. Então, o seu intestino vai ficar parado, porque é a água que ajuda a fazer essa absorção.